Esse é o décimo evento da Mostra de Profissões, mas nós nunca tivemos um número de inscrição tão significativo. Foram 120 escolas, 6 mil alunos, fora os que estão chegando sem inscrição. Então nós fizemos a abertura aqui e agora os alunos foram distribuídos pelos cinco centros aqui do Campus Paulo VI, Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, os cursos de licenciatura, o curso de Medicina e os cursos das Engenharias. Eu, por exemplo, eu sou no terceiro período, eu vejo aqui coisas que eu vou ver no oitavo, no nono, já facilita meu estudo, já me dá mais conhecimento. Quando eu era do Ensino Fundamental, eu não tive essa chance de vir em uma faculdade, de ver os projetos assim. Laboratórios de Geografia, de Geoprocessamento também, muito interessante, e também no de Filosofia. Bom, eu penso em fazer direito, então foi muito interessante aquilo que foi apresentado pelos alunos daqui da instituição. O Centro de Ciências da Saúde, ele inaugura no segundo semestre o curso de Medicinas Humanas, bacharelado, em que nós iremos trazer nessa amostra um pouco do curso, nas áreas básicas e profissionais. Nós temos que trazer esses alunos para conhecer a Universidade, e ela é mais forte quanto mais alunos ela tem. Acho que nós estamos preparados para o nosso curso, excelente trabalho da PROG, e vamos ver se a gente consegue visualizar esse resultado no vestibular. Amanhã, a amostra de profissão se desloca para o Centro Histórico. Então serão dois dias muito importantes para a Universidade Estadual do Maranhão, em que nós vamos apresentar para os alunos que estão saindo da educação básica, o que nós fazemos de melhor.